Seca Calma Japão pode despachar um porta-aviões para as águas turbulentas do Oriente Médio. O governo japonês está discutindo se deve despachar um dos dois navios da classe Izumo do país, como parte do contínuo compromisso naval do Japão com patrulhas antipirataria na região, de acordo com o jornal do país Japão Times. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ordenou às forças de autodefesa do Japão, que planeje implantar mais navios e aviões no Oriente Médio. Usando um pouco de domínio legal, o governo começou a procurar uma missão que pudesse ser classificada como atividades de pesquisa, que não exigem a aprovação do gabinete do país. No entanto, enviar um navio de guerra para o exterior pode ser uma dinamite política em uma nação ainda assombrada pela destruição e derrota na Segunda Guerra Mundial. Enviar as forças de autodefesa para o exterior é uma questão delicada, porque o envolvimento em conflitos estrangeiros pode violar a renúncia à guerra do artigo 9 da Constituição do Japão. Talvez mais importante, o Japão importa cerca de 90% de seu petróleo do Oriente Médio. O país está sob pressão para se juntar a uma coalizão liderada pelos Estados Unidos para proteger o transporte marítimo no Estreito de Hormuz, a rota marítima estratégica pela qual passa cerca de um quinto do petróleo do mundo, mas reluta em fazer, o que pode prejudicar os laços amigáveis entre o Japão e o Irã.